Eu tenho uma mochila, olha ali minha mochila Bem gente, estamos aqui no FNAF Explosão FNAF Explosão Mas bem, a gente decidiu aqui trazer um conteúdo diferente Com uma temática diferente, trazer algo diferente aqui no canal Em vez de só Pokémon pra ver no que dava Então a gente decidiu vir aqui no Roblox E tá trazendo aqui o FNAF Doom pra você Você tá com medo, Rafa? Eu acho que eu vou ficar com medo dos Fredericos Você conhece a música do FNAF 4, né? Era Estamos no seu quarto Doom, 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 Doom Mas bem, a gente decidiu aqui trazer um conteúdo diferente Com uma temática diferente, trazer algo diferente aqui no canal Em vez de só Pokémon pra ver no que dava, né? Então a gente decidiu vir aqui no Roblox E tá trazendo aqui o FNAF Doom pra você Você tá com medo, Rafa? Eu acho que eu vou ficar com medo dos Fredericos Você conhece a música do FNAF 4, né? Era Estamos no seu quarto Não, não, não Não, 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 não Toda hora nessa parte da música eu tinha um colapso de riso Era tipo Não, 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 não Era muito bom É, as músicas antigas de FNAF, cara Não, eu me lembro até Eu me lembro da letra Ou pior que depois Eu não assisti mais essa música Você sabe o que eu assisti? Rap do Security Breach O pior que eu me lembro O pior que eu me lembro da letra Era tipo Não estamos fracos Mas muito melhorados Temos garras pra te pegar Meu Deus Ai, tô volado Mano Ah, pra pular, não Scott Coutt Scott Coutt Scott Coutt Jogo recriado por Caio O Paleiro BR, BR, mano BR BR, ele é BR Olha Materiais adicionados ao FNAF E propriedade de Scott Coutt Não vou pular Cutscine, né, cara? Tem que saber Tem que saber Tem que saber Tem que saber A porta A porta O filme Pior que tá muito da hora Nossa, mano Que época Nossa Vai soltar o trovão Ah, não Agora Não Agora vai soltar o trovão A música tá tenso Não O problema é que a música assim me deixa muito tenso Olha ali Olha ali também Eu tô dentro de você Eu tento uma mochila Olha ali minha mochila Não Acabou Ah Ah Pera, começou Ô Rafa Oi Você é um noob Olha na minha cara Olha na minha cara Você é um noob Olha aqui Vem, vem aqui O que? Olha como saco Olha como essa lanterna ilumina Ilumina Ela tem bateria? Hã? Ela tem bateria? Ô Bia, dá pra sair Dá pra sair Eu sei, mas como é que liga a lanterna? É, clique Oxi Dá pra sair, mas eu acho que não é melhor a gente sair não Eu ouvi um barulhinho de Eu não consigo abrir a lanterna Oi Rafa, tudo bem? Eu tô com medo Porque a casa da música me deixa tensa Mano Ah, entendi, ó Bia Hã? A lanterna só liga a lanterna da porta Oxi Então tipo, se você ligar, só vai acontecer lá na porta É sério isso? Não, pera aí Cadê? Cadê? Não, pera aí Que é a cozinha Que é a cozinha, não, pera aí Hoje eu consigo te expletar Eu consigo te expletar Sendo que eu nem tô morto É sério isso? Olha lá fora Qual é o que faz pra mim colocar lá fora? Ah, vou dormir então Dormi Olha a cara desse robô, mano Olha a cara de pixopata dele Pixopata Tem algumas meias de um lindo desenho aqui Para a trovoada Tá bem Não, não Não eu Tá bem Meu Deus do céu Acho que o meu amor tá meio quebrado Acho que o meu amor tá meio quebrado Ah, a cara vai tá muito fácil isso aqui, mano Não tem nada E a luz nem funciona Acho que eu já gastei a bateria dela, mano Só pode Então Então, pra mim Agora a minha lantra nem liga mais Nem sei como liga mais a lantra Será que tem que segurar? Não É, não tá dando certo Não é clicar também Sei lá Só não vai, né Só não vai Tem que pular a janela Ali no canto Tem um zero Então acho que eu já gastei tudo Já gastando tudo Ah, não vale Por que tem baterista aqui É muito quebrado, mano Muito roubado Não vai aparecer bicho, não? Ô, HBR Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que? Ah Olha aqui o animatronic Olha aqui o animatronic O que? Ali o Sei lá o que o nome disso Animatronic Ah tá Uau Se li Deixa eu ver, mano Tem um banheiro aqui, cara O espelho não funciona Menos um ponto Ô, eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui o resto da casa Eu tô com medo Tem como sair pra fora Tem um boneco da Chica Gabriel Tem como sair pra fora E a BR Eu sei, eu vi Bora sair pra fora Bora explorar Pra quê? Tem uma outra casinha Cadê tu? Tô aqui No quarto? Não, cara Eu tô aqui no jogo Tô aqui no jogo, mano Tô jogando Ah, você tá aí Ah, vem aqui Vem aqui Eu sei que dá pra ir pra cá Não, eu sei Mas tem uma Ele tá Ele tinha se mexido? Mano Ele se mexeu Ele se mexeu Ele se mexeu Não, peraí Eu acho que Ele tá Ele tá virado pra cá Não, mano Por que ele se mexeu? Ele se mexeu de novo Peraí Olha pra trás Olha, olha Fica olhando Isso Ele não tá mudando Não, vem aqui onde eu tô E olha pra trás Vem aqui onde eu tô Olha pra lá Olha pra lá Não tá dando Ele tá Ele tá no mesmo jeito Ah, não Eu fico olhando assim Muito por um tempo Puxo Peraí Acho que é mentira O que foi isso? Oh, eu posso abrir a porta? Não, peraí O que foi? Não, não, não Não, não Viu a Chico, viu a Chico 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 Como se agacha esse jogo? Ah, eu contro Contro Aqui, contro Afa Ela tem garras Para nos pegar Oh, não Ela tem dentes Para devorar Não, calma aí Calma aí Eu tenho que ver uma coisa Não dá para apertar O nariz do Fred Eu não quero mais jogar esse jogo É, Rafa A gente vai ter que dar uma olhada nela Ela sabe que a gente está aqui Por quê? Peraí Olha ela ali Não se mexe Acho que se se mexer Ela vê a gente Olha, ela está ali parada Está vendo? Não consigo Prova que eu não sei Que horas são Não sei Não, levanta Levanta Ela está ali Olha a minha tela Não se mexe Mano, que agonia Ela está ali Eu não estou conseguindo ver Porque do ângulo que eu estou Não dá para ver Mas eu estou vendo Ela está parada Você vai se mexer Eu te falo Ela olhou para o outro lado Ela está verificando Ela está olhando para cá agora Ela está vendo Ela está falando assim Mas eu acho que se a gente ficar parada Ela não vê a gente Ela é cega Isso ali Isso ali Liga a antena Não, não liga a antena Eu acho que ela Nem dá para mais ligar Acho que ela não é tão cega Ainda tem um trombão Ela está assustando Então Não Ela vai ficar ali É sério Cara Eu saí correndo Mano, que susto Meu Deus do céu O negócio Nem deu um jump Eu nem teve um jump Que a direita Estou bem o maior susto Fala sério Rafa Eu me escondi Eu me escondi Eu me escondi Eu me escondi Ela te matou Ela te matou Ela me matou Poxa O pior que dá Porque eu não consegui Ficar escondido ali Mas eu acho que a gente Tinha que economizar lanterna Economizaram? Mas eu nem vi que tinha bateria Lanterna Então Bora ficar o mais longe possível Oi Tiquinha Mas não vai ser muito fácil não Porque pode spawnar os outros Eu sei Bora para fora Bora para outra casa Olha só Aqui tem um plush trap Não Não É sério isso Ai Eu estava correndo ainda Eu vi o bicho só pulando Saiu de todos os mundos Mas a gente já entendeu A gente tem que Tem que Tem que Tem que Tomar cuidado Com a nossa lanterna Será que a vontade Entrando para a ticonha Funciona? Se não funcionar A gente corre Não Acho que não funciona Oh bom Aquela do nada Ela apareceu assim Na porta do armário Matou Eu nem me mexi Um músculo Como que eu te espectro Como que eu te espectro É Z Vai Deixa eu ver onde ela está Ah não tem como ver ela Mano Ah não Ah não tem como deixar a moda em primeira pessoa Não 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 Eu lembrei Mano Por que é tão tenso Cara Onde? Aquele Fred Faz Barrel É por que eu morri Eu sei lá É a vida Não Eu não acredito que ele não vai conseguir passar a primeira noite Oh agora dessa vez Dessa vez Deixa que eu tente É Colocar a luz na frente da tica É mesmo que eu morro Não Mas eu nem tentei colocar a luz na tica Fecha Fecha Ele está ali Viu Não Por que você vai me esconder De um lugar que eu Você não morreu Fica parado Fica parado Poxa Oi Eu acho que ele viu que eu tenho alguns Então O problema é que ele te vê do nada Tipo Mesmo que você ali não tenha te visto Se você ficar escondido Ele te Acho Tá meio difícil Mano Tá meio difícil Bora com o FNAF 2 Bora Acho que é mais fácil o FNAF 2 Eles estão ali Eles também estão ali Vai lá Vai lá Eu já fui uma vez Só vez Ele não vai né Oi Foxinho Por que você Mexeu um pouquinho a cabecinha Não O cara Por que A Puppet A susto Eu quero ser Assustou comigo Ah Mano Estou bem Mó susto com o Rafa Mano Por que Ah tem que ficar apertando aqui Hã Tem que ficar apertando aqui Fica apertando né Boa Oi menino do balão Cadê o menino do balão Olha aqui o menino do balão Vai Rafa Vou ficar olhando pra cá E você olha lá pros outros Tá Pros 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 O Itered É pros Itered Pros danificados Pros Mas eu não sei Por que solta esses sons Sério mesmo Eu não sei por que solta esses sons Gabriel Tá bom Ele começou Gabriel Ele começou a andar É só ir andando Não corre Não corre Gabriel Oi Eu vi uma cabecinha amarela De Fred Tô com medinho Dela Cadê ele Cuidado Porque o Bonnie Vem na tubulação Não é muito seguro Vem na tubulação Assim não Então Espera aí Fica parado Cadê você Fica aqui onde eu tô Não Fica aí Eu sei que ele tava vindo Mano Vai dar duas da manhã Cara Eu acho que ele vai entrar na sala Você tá andando A luzinha A luz dele tá andando Eu tô vendo Porque aqui da sala Na outra sala ali Tá ficando mais verde ainda Ele vai entrar ali Tem uma tubulação Tá ligando Pra ele me ver aqui Não Ele não me viu Ele me viu Ele me viu Assim a gente viu Acho que ele tá entrando Ele tá ali A Tiki ainda tá ali Boa Bom Negócio da Puppet É sonda É sonda É sonda Eu tô escondido Eu vou no negócio da Puppet Cara eu tô escondido Negócio da Puppet O negócio da Puppet tá cheia agora Cara eu tô muito escondido Mano eu tô no próprio risco Cara eu tô num risco muito grande Gabriel O que raça Eu tô na sala Fiz com o Bonnie Ele entrou na sala Ele tá aqui Rafa Ele tá indo embora Acho que ele tá Não se mexe Mas acho que ele não A luz não atrai Mas acho que a luz não atrai ele não Acho que a luz não atrai ele não Tika saiu Tika saiu A Tika Tika saiu Ela é a luz amarela Cadê o seu? Cadê o seu, Gabriel? Pra que, pra que, pra que Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer É três da manhã Rafa Oi Rafa, é três da manhã Não morre Só que eu tô com muito medo da Tika Então não vai lá no negócio da Puppet Agora Só isso que eu te recomendo Olha só onde tá ali Os dois tá ali na mesma ventilação Mano Naquela ali Onde você vê uma luz Não vai Só isso Então se você saia daí Pô mãe, que a Tika vai embora Sai daí Sai daí Eu sei, mas Eu sei Entra nessa ventilação e dá a volta no lugar Pode ir Pode ir Não, mas É Pode ir andando mesmo Pode sair Pode sair Sai mesmo Então, literalmente sai Ah, isso Fica aí na verdade Não, não Por que você vai pra lá A Tika tá aí Volta pro outro lado Onde você tava Isso Agora entra nesse lado aí Vai pela ventilação Isso Vai pela ventilação Agachada Agachada mesmo Agora vai aí Agora vai aí Pode ir Vai na outra ventilação ali Mas de cantinho, né De cantinho Vai, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Cara, três da manhã Eu deixo Eu deixo Pode ir, eu deixo Não olha pra trás Eu sei, mas agora vai pra aí Agora cuidado Deixa eu olhar ali O bone está ali Não, não, não Fica parado aí Não, é aí na ventilação, né A Tika tá ali Não, senão ela vai te ver Fica aí Fica mais ou menos aí Isso Acho que é melhor Mano, o que é tão tenso o negócio Ah, ele tá ali Ele tá de costas Saco Ah, os interés de Tika ali Só que ela tá parada Eu tô com uma delícia Eu não acho que Eu acho que os interés Não vai na primeira noite Mas é melhor tomar cuidado Oi, Fred Como vai a vida? Oi, cara sem cara Como vai a vida? Tudo de boa? Oi, Tika Meu Deus do céu Tá bem aí, Tika? Tika? Pode voltar pra onde você estava Quatro da manhã Quatro da manhã Só com ela Só com ela Eu preciso ver Esse é o negócio da Puppet Isso Rápido, vai Vai, pode ir Não vai Não Vai aí Meu Deus O cara é doido O cara é doido O cara é doido O cara é doido Eu tô falando O cara é maluco O Fred O Fred Meu Deus Os pedaços do meu corpo ali Vai, tem uma ventilação ali Rápido, você consegue Não, espera a Tika Espera a Tika Espera a Tika Não, fica aí Espera a Tika Espera a Tika Fica parado Vai, Tika Isso, agora vai Agora vai Não, não Vai ainda não Agora vai Agora pode Agora vai Agora é certeza Que ela não vai ver Vai Pode ir Ah, o Fred Vai estar aqui E a luzinha dele E agora? Oi, eu não existo Você vai precisar ir lá, Rafa Sim Oi Espera aí, não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver onde o Fred Fica aí Fica aí Fica aí onde você tá Olha, o Fred Ele tá indo Lá pra outro canto Quando ele ir lá Eu vou te avisar E você vai lá Encher a Puppet Só um pouquinho Só e vaza Ele tá entrando numa porta Eu acho que eu consegue ver ele Não, para de me expectar, né Eu não consigo Ah, é verdade Que você tava me olhando ali Eu tive que usar uma desexação O Bonnie O Bonnie entrou O Bonnie tá aqui Meu Deus do céu Tenta encher Tenta encher pelo menos um pouquinho A caixa da Puppet Vai Tá aí do lado Vai Enche, enche Enche, enche, enche Enche Não, enchei tudo, né Agora? Não, agora vaza Ele tá aqui já É melhor É isso É cinco da manhã É cinco da manhã É cinco da manhã Você tá bem aqui, Gabriel? É só 60 segundos agora Só 60 segundos Eu acho que eu consigo sobreviver Só nessa Só nessa salinha aqui Em que lugar eu fico? Eu acho que ele não Não, por causa da Puppet Então, eu já falei pra você Era melhor você ter enchido Tudo a Puppet ali Que dava Que é rápido Encher a Puppet Volta lá Volta lá Vai Eu vou ter que voltar Isso que eu ia fazer Eu tô olhando Eu tô conseguindo olhar O Rafa tá usando o hack Ih, o Ferd voltou Vai não Ele espera ele Ô, também que não apareça O bichão Que fica só na tubulação Quem? A Mangle É a Mangle Mano, sai daí Rafa, o Bonnie e o Ferd estão aí Tá indo aí Tá vindo? É Tá vindo por aqui ou por aqui? Pro outro lado Você tava indo Você tava vendo eles aí O brilho Não vai aí Olha ali o Bonnie Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí, é sério Realmente, sai daí É a melhor opção Sai daí Vai pro outro canto Tem uma tubulação ali atrás Tem uma tubulação ali atrás Ali, isso Vai ali Isso, aí mesmo Aí mesmo Acho que eu vou ter que dar Um gibre no Fred Pra eu poder Eu acho que dá Eu acho que dá Só falta 20 segundos Só 20 segundos Vai dar, vai dar 20 segundos Deixa eu testar uma coisa O quê? O que você fez? Eu tentei dar barriga, hein Ah, só que não vai Tá Que é a animação Se jogar trocada Ô, tomara que não tenha o Não, não, não É o Fred Tá bom Ah, vou conseguir Vou conseguir Eu consegui? Tô Olha o tempo Três Cinco Quatro Três Dois Um Yeah Finalmente Eu só Expecitei Lá Boni Você vai voltar pra lá, né Boni? Não, mas ele não vai te matar Agora Boni? Finalmente Eu passei Eu morri, né Eu passei Mas tu morreu Fiquei tristão É, mas Meu Deus do céu Cara, por que que é tão difícil, mano? Eu não pensei Não, a gente Foi só de dizer que a gente foi pro Final 2 Oh, eu pensei que era a mesma coisa que um normal Você tinha que ficar numa sala e tinha que impedir com os animatronicos sempre Mas não, você tem que fugir dos animatronicos É o Final 2, né? É o Final 2, né, boy? Opa, que é difícil Porque os caras, tipo, usam... Tchau